Pré-candidato ao Governo Municipal Pré-candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Bom Despacho Pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro Número 15, o médico Dr. Bertolino da Costa Neto Popular, Dr. Bertinho Dr. Bertinho, a primeira pergunta Quem é você, Bertinho? Eu sou o Bertolino, alguns me conhecem para o Bertinho, outros Dr. Bertolino Eu sou filho do Chiquito, da Mariquinha do Berto, filho da Dona Anja, do Zé Alexandre Sou neto da Dona Mariquinha, sou o Berto Rufino, neto da Dona Jandira e do Zé Alexandre Eu sou dos Cortas, eu sou dos Cardos, dos Gontijos, dos Araújos Enfim, eu sou de Bom Despacho Eu estudei aqui na Escola Chiquinha Soares Em seguida estudei um período nas classes anécdotas do Colégio Miguel Gontígio Depois eu fiz o ginesial no antigo Colégio Industrial, hoje o professor Wilson Lopes Em seguida eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz o científico, o antigo científico Me mudei depois para Uberaba para poder fazer medicina na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro Hoje a Universidade Federal do Triângulo Mineiro Me formei em Uberaba em 1990 Retornei para Belo Horizonte para poder fazer a minha especialização, a minha residência médica E em seguida, em 93, retornei para Bom Despacho para trabalhar como médico Mas na minha vida toda, sempre pensando em alguma hora poder retornar para essa terra que eu tanto gosto, que eu tanto amo, que eu tanto considero Então esse é o Bertinho, o Bertolino Nós estamos aqui com a entrevista com o pré-candidato a prefeito municipal A honroso cargo de prefeito municipal nas eleições de 7 de outubro Nosso amigo médico Bom Despachense, doutor Bertolino da Costa Neta Doutor Bertinho Segunda pergunta Na sua opinião, quais são as piores dificuldades que Bom Despacho enfrenta? Eu acho que Bom Despacho enfrenta várias dificuldades Especialmente no que tange ao nosso desenvolvimento Nós temos notado que Bom Despacho tem esticado, tem perdido ao longo da história A sua posição de destaque na nossa região Mas do ponto de vista específico, eu vejo que Bom Despacho tem problemas muito sérios Na área da educação, na área da saúde, na área de geração de emprego e rendas E na área da administração pública Na educação, eu tenho tido o prazer de ter um contato com professoras, com diretoras, com serviçais de escola E eu tenho ficado admirado porque nós temos pessoas extremamente capacitadas e dedicadas O nosso funcionalismo na área da educação é um pessoal fantástico E o que está faltando é realmente o empenho, o apoio da nossa prefeitura E nós temos visto a nossa educação caindo dia a dia Na área da saúde, é um outro problema muito sério que nós temos Nós temos em Bom Despacho, Bom Despacho tem o privilégio de ter uma tradição de medicina Desde os tempos lá do Dr. Miguel, Dr. Juca, Dr. Jay, o do saudoso Dr. Roberto, Dr. Mesquita Então, grandes nomes da medicina no centro-oeste de Minas E hoje nós temos aqui um grupo médico de altíssima qualidade E o que nós está faltando é que a gente conseguir levar esse atendimento de alto nível Que nós temos aqui nos nossos hospitais e clínicas particulares Para a população carente Então, nós temos funcionando no serviço público de saúde Nós temos funcionários, nós temos enfermeiras, nós temos auxiliares de enfermários Pessoas extremamente comprometidas e dedicadas ao seu trabalho E de altíssima qualificação técnica Então, o que nós precisamos é de estender esse serviço de saúde Para a maioria da nossa população carente Do ponto de vista da geração de emprego e renda Bom Despacho tem perdido nos últimos 20 anos As grandes empresas de Bom Despacho Nós temos perdido vários grandes negócios Grandes oportunidades de desenvolvermos a cidade Você pode avaliar que os investimentos que tem na nossa cidade Que geram emprego, que geram renda São na sua grande maioria de pessoas de Bom Despacho Que acreditam na nossa cidade De empresários, de pessoas dedicadas, que amam essa cidade E que lutam para ter aqui os seus negócios Com muita dificuldade, inclusive Com falta de apoio, inclusive Então, o que nós precisamos é valorizar esses nossos empreendedores Valorizar os novos empreendedores Dar eles oportunidades de negócio E trazermos para Bom Despacho Fazermos Bom Despacho se valer da sua posição estratégica Fazermos Bom Despacho se valer do seu povo Estão bem preparados Para podermos atrair novos investimentos Então, isso aí é uma questão fundamental que nós temos Bom, do ponto de vista da administração pública Nós temos vários problemas sérios Temos também um funcionalismo público concursado Que também são pessoas muito comprometidas com a administração Porém, totalmente desvalorizadas e desmotivadas pelo descaso das administrações anteriores Que enchem a prefeitura de apaniguados Que não dão aumento de salários, só dão gratificações Então, as pessoas não têm um plano de cargo e salário Elas não têm perspectiva de ascensão na sua carreira E é claro que isso aí desmotiva as pessoas Então, do ponto de vista da administração Nós temos várias coisas para poder fazer Que poderá realmente redundar numa grande melhoria Para toda a nossa cidade Bom, a pergunta, terceira pergunta Quais são as suas propostas para se resolver esses problemas? Bom, Zé Berber, esses problemas se resolvem São várias as questões a serem abordadas E obviamente que não dá para a gente poder falar de tudo isso aqui Mas, em linhas gerais, isso se resolve com uma administração séria Com uma administração que seja eficaz Que administre com eficácia os recursos que nós temos aqui E para poder fazer isso, inclusive, nós temos que cortar os sumidulos de dinheiro Que nós temos na nossa administração, pouco infelizmente E aí o dinheiro vai aparecer Mas o dinheiro de ponto de espaço Ele é pouco para tantas coisas que nós precisamos fazer Então, é fundamental que nós tenhamos e nós temos como Buscar os recursos do governo do Estado E os recursos do governo federal Então, de maneira que isso aí é fundamental Essa parceria, tanto com o governo do Estado Como principalmente com o governo federal Nós já estamos, inclusive, viabilizando isso aí Para que nós possamos buscar esses recursos que nós tanto necessitamos Ô, Bertinho, a penúltima pergunta De onde virá o dinheiro para tudo isso? Bom, como eu disse agora, nós temos que buscar esses recursos É claro, primeiramente, administrar o que nós temos aqui Com retidão, com criatividade Tamparmos os sumidulos do dinheiro Que acabava a corrupção E em seguida, nós temos que ir vários programas Tanto do governo federal, quanto do governo estadual Para que hoje, em Bom Despacho, perde isso Muitas coisas Nós temos que buscar esses recursos E como eu já disse, nós estamos viabilizando isso aí agora Bom, nós estamos aqui com o pré-candidato A prefeito municipal de Bom Despacho Nas eleições de 7 de outubro Pelo PMDB Número 15 Doutor Bertolino da Costa Neto O médico Doutor Bertinho Eu deixaria à sua disposição Para sua mensagem final A comunidade de Bom Despacho Bom, Rosembego, olha Eu tenho um sonho Eu voltei, a minha vida toda Eu me preparei para voltar para Bom Despacho Para servir a esse povo de Bom Despacho Então, eu sempre tive esse sonho Eu sempre participei da política municipal E sempre tive esse sonho De ser prefeito Porque eu acredito A medicina me dá a oportunidade De fazer o bem para algumas pessoas Eu diria que fazer o bem no varejo E eu acredito que na prefeitura Nós temos a oportunidade Na política De ser bem utilizada Nós poderemos fazer o bem por atacado Quando eu sou casado com a Karine E tenho um filho que é o Francisco Quando eu vejo o Francisco E os seus amigos Eu vejo que essas crianças São o nosso futuro E é pensando neles É pensando nesse futuro Que eu acho que nós precisamos Mudar a história de Bom Despacho E essa mudança Ela começa Sem dúvida nenhuma Agora no dia 7 de outubro Nas próximas eleições E é pensando nesse futuro A minha mensagem Para o povo de Bom Despacho Para você que está nos ouvindo É que 7 de outubro É a hora de começarmos A grande mudança Rumo ao futuro de Bom Despacho Para que essas crianças Que são o nosso futuro Possam Quando assumirem a nossa cidade Quando chegar a sua vez Eles possam se orgulhar Da cidade que tem E saberem que alguém aqui Já começou Que alguém plantou A semente da mudança Que vai certamente começar agora No 7 de outubro Agora é a vez de Bom Despacho Pois é Eu agradeço a você Meu amigo Doutor Bertolino da Costa Neto O médico Bom Despachense Mais conhecido Popularmente conhecido Carinhosamente conhecido Como Doutor Bertinho Pré-candidato A prefeito municipal Nas eleições de 7 de outubro Pelo PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Número 15 Agradeço a você Bertinho A gentileza De nos receber Em sua residência E Faça o voto Que você seja feliz Que você consiga Atingir O seu objetivo Que é o de Governar A nossa Bom Despacho Em nome dos Amigos Do blog da Cidade Sorriso Do Facebook Orkut Twitter Agradeço a você Bertinho Eu agradeço a você Rosenberg E a todos os seus Os ouvintes do blog Do Twitter Do Facebook Muito obrigado a todos Um abraço Um abraço